e fala família tô aqui viu tô aqui pegar o arroz de diário eu pego arroz pego a ver aqui na mansão que tá tendo não tá em falta e quem faz então aí temos que que agradecer e honrar quem tá nos ajudando tá fazendo nossa comida nossa dieta nossas marmitas né montando aqui tal fazer aqui ó e eu sei o nome meu nome é Tatiana e mãe de Beto de Holanda tudo de todo mundo todo mundo todo mundo né Obrigado por Deus abençoe você tá nos ajudando aí fazendo a comida né e é isso é isso eu vi um vídeo lá que você falou que tem um pouco muito vídeo como é que é não posso falar mais não é isso aí não não fala não fala esquece Obrigado você tá vindo tem pera sensacional Olá e aí o tempero 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 tá top opa dá vontade de desenhar mais e aí eu tô gostei do que tem no brinco você fez um falo lá vai foi foi falo não cuidado falando é tipo o origem da música e tal um personagem é muito lógico disso não é aí tipo associando lá né que é cantor e tal bagulho de música eu não entendo muito sobre eu tenho um filme com um falso já viu já vai fazer um falso e aqui o arroz e qual a diferença do arroz integral que esse daqui do arroz branco mano eu não sei mano não vou saber se dizer eu acho que ele é mais natural isso é tipo isso pessoal o arroz branco ele absorve mais rápido tipo assim você vai dar um treino tá tá uma tem uma vida mais de musculação de treinamento então o arroz branco ele absorve mais rápido no organismo puxa mais rápido já o integral é um pouco mais lento e absorve mais lentamente o efeito vai ser o mesmo praticamente não que o integral é melhor porque é mais saudável tem a ver por conta disso mas a questão mais de quem treina a questão da absorção o branco é mais rápida e aqui é uma situação mais lenta então seria o mas eu vou tirar o branco para você o metabolismo é agir mais rápido e se você ganhar é para quem tem um termino mais tipo um treino dois treinos carros e tal é bom fazer o branco que vai puxar mais rápido entendeu legal mas é isso curtiu tá no jogo é lógico curtiu aprendeu aprendi então me explica o que você aprender o arroz branco não o arroz branco é a musculação mais rápida para o corpo já é mais lento mais lento e devagar tá certo tá certo então ele dá a sensação de mais saciedade isso daí por mais tempo é isso isso é isso é a verdade por ser mais lento dá muito tá segurado para você não comer toda hora o arroz branco já sou na hora e já comer óbvio falou tudo na na linguagem do Brasil esqueça tudo tamo junto estendendo aqui minhas roupas minhas roupas e aí já comer a roupa família agora a gente também e aqui embaixo é isso toda a família a administração minha irmã minha parceira Só falar Reforma, como você sabe Reformazinha Tudo se mudando Tudo se modificando E é isso Falou Então pessoal Dando uma voltinha aqui em São Paulo Uma volta de leve Tá certo E é isso Tá bonitão Tá lindo Vamos ali Nossa aizinho aqui Bora Dia do lixo Só na água Só na aguinha É nóis Olá família Tô com os parceiros aqui de verdade Se liga só Gohan Salve família Tá ligado Pantera Sempre largo Sempre largo Tá largão Giganto É porque eu dei um treino de costas Foi Conversa E aqui também Viu Donzelo brabo Na esteirinha Dez minutinhos Ponto Na hora Parece que foi armado É isso É a vibe Nossa vibe é essa Vibe de verdade Foi pelo certo Na humildade Exatamente Deus abençoe Viu pai Eu vi um vídeo teu ontem Que tu tá chapado Cai e nasci São junto Ô Tony É nóis pai Tamo junto Deus abençoe Deixa teu like Tá certo E é nóis Tá roxo igual Tintuin Que marca consulta Com o doutor Flips E nasci Fizone Quero ser intocável Igual ao Capone Luka Dividendos Do Belosconi Renomado em Roma Francesco Totti Luca Tony Nunca tome O mic da mão Do sujeito homem Que Deus me guarde Da mão dos homens Me mantenha fora Do raio de alcance Desses drones Fuxo não para Na rua Revelte A indústria Abinorada Banca até o Chelsea Já desceu da moto Apresentando a peça Clica o vessa Se despeça O maior bala Com então É isso mesmo Galera Falte tudo Mas não falte Creatina 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 É um suplemento Essencial Para você Que busca Uma performance Top E uma evolução Incrível No shape Beleza Creatina É essencial Da força Energia Volume Muito bom Falte tudo Menos a creatina Tá certo Pega a visão E a creatina Tem que ser qual Na New Mili Viu A melhor do Brasil Esqueça tudo Tão um jogo Do Neil Mili Massa o meu respeito Tão um jogo Tão um jogo E a Tão um jogo Tão um jogo Tão um jogo E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.